Já está valendo a lei que dá maior controle sobre desmanches de veículos. Veja também, a partir de hoje, você já pode se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições vão até o dia 5 de junho e as provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. E mais, a presidenta Dilma Rousseff chega hoje ao México. Na visita, novos acordos que devem ser assinados para aumentar o comércio entre os países. E ainda nesta edição. Feiras vão levar informações sobre produtos livres de agrotóxicos pelo país. É a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir deste mês, só as empresas de desmanches de veículos que são registradas vão poder comprar automóveis para aproveitar as peças. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Com a regulamentação da lei, o controle da compra e venda de peças de veículos usados fica mais rigoroso. Antes, não havia nenhuma legislação própria para a atividade. Vai ser um norte, um marco para que os órgãos possam ter um caminho, uma linha a seguir. E com certeza, não somente a legislação, mas a atuação dos órgãos é que vai fazendo cumprir a legislação, é que vai fazer a diferença. A nova lei determina que os veículos que podem ser desmontados para o aproveitamento das peças são aqueles apreendidos, alienados, incendiados ou com algum outro tipo de sinistro. E a partir de agora, apenas as empresas registradas nos estados ou no Distrito Federal vão poder adquirir esses veículos direto dos proprietários ou por meio de leilão. Segundo as regras, peças como as do sistema de freio, suspensão, airbags, cinto de segurança, direção e vidros com o número do chassi têm a revenda proibida. E outros itens passam a ser controlados com o uso de etiquetas padrão, como essa. Elas permitem o rastreamento da peça usada. O comprador também vai poder saber a procedência de cada item. Os DETRANs dos estados vão ser os responsáveis pela fiscalização. As empresas que quiserem atuar ou permanecer no ramo de compra e venda de peças usadas vão ter que estar credenciadas, além de seguir a legislação ambiental. Para o diretor do DETRAN do Distrito Federal, a lei também pretende inibir a prática ilegal de compra e venda de peças roubadas ou furtadas. É um controle mais efetivo por parte daquilo que está sendo comercializado e de que forma está sendo comercializado o controle, de forma a evitar a venda de produtos ilícitos. Há 15 anos no mercado, Alessandro já está de olho na nova lei e na documentação exigida. Para ele, a medida vai fortalecer o mercado legal de peças usadas e quebrar até preconceitos. Hoje em dia, a sociedade vê o desmanche como uma coisa muito feia, roubo, aquela coisa toda. Agora, a partir do momento que essa lei vigorar, a gente vai estar passando para a sociedade uma transparência e uma legalização melhor do desmanche. Não vai ser mais o desmanche, vai ser a venda de peça legal. Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de maio para enviar a Declaração Anual do Simples Nacional 2014 à Receita Federal. O documento mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais e garante benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Na declaração, ele deve apresentar o faturamento e descrever as despesas. As informações devem ser feitas pelo portal do empreendedor. Quem não cumprir o prazo está sujeito à multa e pode ser excluído do Simples Nacional. 453 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues esse fim de semana em Mogi, Guaçu, em São Paulo. As casas fazem parte dos residenciais Pantanal 1 e Pantanal 2, um investimento de R$ 40,6 milhões. No estado de São Paulo, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou quase 698 mil unidades habitacionais. No país, a contratação passa dos R$ 3,8 milhões, com recursos de mais de R$ 254 bilhões. Até o próximo domingo, dia 31, feiras, vão levar informações sobre os produtos orgânicos para a população. É a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, realizada em 21 estados e também aqui no Distrito Federal. Alimentos frescos, sem agrotóxicos e desenvolvidos de forma a preservar a natureza. São os orgânicos, cada vez mais famosos, os produtos seguem um ritual de preparação diferenciado, desde o cultivo até chegar ao consumidor. A gente só tem um produto orgânico se a gente conseguir ter um sistema orgânico de produção. Você não transforma um produto em orgânico, você tem que transformar o seu sistema produtivo. E aí passa pela maneira como você lida com o solo, com a água, como que você lida com a biodiversidade. Você tem que trabalhar para preservar a biodiversidade, porque ela é a fonte do equilíbrio do sistema. Esta é a 11ª Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. O objetivo é levar para o público urbano informações sobre esse modo de produção. Mostrar que um produto orgânico não é somente livre de agrotóxicos, mas um alimento sustentável, que preserva a saúde de quem produz e de quem consome, e que leva em conta princípios agroecológicos, mas também de desenvolvimento social para um consumo consciente. Em Brasília, a abertura da semana foi realizada no Parque da Cidade. Produtores levaram alimentos como frutas, verduras, molhos, café e mel, para que os visitantes do local pudessem conhecê-los. Valdecir de Carli estava fazendo uma corrida e parou para conhecer os produtos. Experimentou uma salada de alface, cenoura, tomate, queijo e molho de maracujá. Tudo orgânico. Muito bom, é muito saudável, muito gostosa, né? E complementa a atividade física, né? A professora Miriam Fontes, que estava andando de bicicleta, parou para comprar algumas verduras e conversar sobre as técnicas de produção orgânica. Miriam quer levar para a escola, onde trabalha, os conhecimentos dos produtores. Na escola, a gente está tentando trazer essa mentalidade para os estudantes, até porque eles comem, mas não sabem direito o que estão comendo, né? E aí a gente já fez algumas visitas a propriedades orgânicas e, inclusive, com reuso de água, tentando trazer uma mensagem de produção natural, sem agressão à natureza. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje são mais de 10 mil produtores orgânicos no país. Verinaldo da Silva é um desses trabalhadores. Ele faz parte de uma marca de produtos orgânicos que está há 20 anos no mercado. Ele explica como é a produção de um alimento orgânico. Preservação ambiental, legislação trabalhista, o bem-estar animal. Além de, não é só realmente usar nenhum tipo de agroquímico, ele existe todo um conjunto ambiental sustentável que permite o crescimento sustentável do local. Para saber a programação de cada estado, acesse o site do Ministério da Agricultura. Começaram na manhã de hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. De acordo com um balanço do Inep, divulgado agora há pouco, 410 mil candidatos já fizeram as inscrições. Essa aqui a professora colocou a questão, ele fez bem assim, ó... Olhos atentos à explicação do professor. Neste colégio de Brasília, mais de 800 alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. Os candidatos têm, portanto, cerca de cinco meses para revisar os conteúdos e intensificar a leitura. E para garantir uma boa nota, é preciso ter estratégia na hora de estudar. Eu estudo baseado nas provas e vou gradativo no conhecimento. Porque o Enem, se você errar uma questão fácil e acertar uma difícil, só nota baixa. Então, começar pelo básico e ir avançando depois. Minha estratégia do estudo principal é refazer provas passadas, desde uns cinco, seis anos passados. No final de semana, é interessante o aluno deixar para resolver exercícios, para fazer redação, por exemplo. É importante que ele faça pelo menos uma redação por semana. Isso vai garantir que ele faça uma boa redação no Enem. O Enem abre portas para diversos programas educacionais do governo federal. Um deles é o Sistema de Seleção Unificado, Sisu, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas universidades federais e outras instituições públicas de ensino superior. A Amanda, de 18 anos, quer ir além. A brasiliense pensa em usar a nota do exame para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. O Enem não abre só oportunidades para você entrar na faculdade, na federal. Você pode entrar em uma particular com bolsas de até 100%. E tem os programas que o governo criou ultimamente, como Ciências Sem Fronteiras, que te dá a oportunidade de passar um ano fora estudando em uma universidade boa fora. E o governo te ajuda e te dá uma assistência muito boa sobre isso. E é uma coisa que você pode levar para a sua vida inteira. É uma parada muito gratificante. Além do Sisu e do Ciências Sem Fronteiras, o Enem também é usado na avaliação do ProUni, que concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. E para o FIES, o programa de financiamento é estudantil. Hoje, um estudante lá em Boca do Acre, fazendo inscrição para o Enem, ele está concorrendo em igualdade de condições com qualquer estudante do Brasil a mais de 200 mil vagas das universidades públicas federais. As inscrições vão até 5 de junho e o pagamento pode ser feito até o dia 10 do mesmo mês. O valor é de R$ 63. Estão isentos da taxa os alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio e também os participantes que declararem não ter recursos para pagar. Agora, atenção! Os isentos que não comparecerem nos dias das provas vão perder o benefício na próxima edição do Enem. 74 instituições de ensino superior foram descredenciadas do programa Universidade para Todos, o ProUni, por causa de irregularidades fiscais junto à Receita Federal. Pelas regras do ProUni, as entidades devem apresentar a quitação de tributos e contribuições federais ao final de cada ano. As entidades notificadas podem recorrer da decisão. Os estudantes não vão sofrer qualquer tipo de prejuízo. O ProUni, do Ministério da Educação, concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. A presidenta Dilma Rousseff desembarca daqui a pouco na cidade do México, lá no México, onde realiza visita de Estado. A expectativa é que os governos dos dois países firmem novos acordos para ampliar a relação comercial. A nossa enviada especial, Luana Karen, está lá na cidade do México e ao vivo, via Skype, tem mais informações. Luana, uma boa noite para você. Tem alguma... está prevista a assinatura de acordos entre os dois países? Está sim, Aline. Boa noite. Boa noite a todos. A visita da presidenta Dilma ao México tem forte caráter comercial. A presidenta Dilma e o presidente Henrique Peña Nieto vão assinar pelo menos três acordos. Um para facilitar os serviços aéreos entre o Brasil e o México, outro de cooperação turística e um terceiro acordo de investimentos, com a definição de regras para as trocas comerciais entre os dois países. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o Brasil é o segundo país que mais recebe investimentos mexicanos, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 23 bilhões de dólares em áreas como alimentação, bebidas e telecomunicações. Durante a visita que faz ao país, a presidenta Dilma vai ainda participar do lançamento dos trabalhos da chamada Comissão Binacional no Congresso Mexicano. E o objetivo é aprofundar ainda mais as relações entre os dois países. A expectativa é que na quarta-feira a presidenta Dilma faça um discurso no Senado Mexicano. Aline. Luana Karen, ao vivo do México, muito obrigada pelas informações. Luana. De olho na retomada do crescimento, o governo vai reforçar as negociações para a aprovação das medidas de ajuste que estão no Congresso. A decisão foi anunciada após a reunião do Grupo de Coordenação Política na manhã de hoje. Nesta semana, o governo vai intensificar o trabalho no Congresso Nacional para aprovar três medidas provisórias que pretendem corrigir distorções para a retomada do crescimento econômico e a manutenção de programas sociais do governo federal. As medidas já aprovadas na Câmara dos Deputados, que estão em análise no Senado Federal, são a que altera as regras para o direito à pensão por morte e o cálculo da aposentadoria pelo fator previdenciário. A medida que muda as regras de concessão do seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defeso. E a medida provisória é que aumenta as alíquotas de contribuições sobre as importações. O PIS-PASEP, importação de 1,65% para 2,1% e a COFINS, importação de 7,6% para 9,65%. Nós estamos empenhados decisivamente, porque ele é imprescindível e inadiável o ajuste fiscal. Quanto mais rápido nós fizermos, melhor para o ambiente econômico, para a retomada dos investimentos, para o crescimento da economia. Na Câmara dos Deputados, a expectativa do governo é de que seja votado o projeto de lei que reduz o benefício de desoneração da folha de pagamento, concedido a 56 setores da economia brasileira. Isso significa que algumas empresas vão voltar a contribuir mais com a previdência dos empregados. Desde 2011, uma lei do governo federal permitiu que as empresas pagassem o equivalente de 1 a 2% do faturamento. Agora o projeto altera a alíquota de 1% de contribuição, aplicada principalmente para setores da indústria, para 2,5%. Já a alíquota para empresas de serviços, como o do setor hoteleiro, subirá de 2% para 4,5%. É evidente que o governo não tem R$ 25 bilhões de renúncia de subsídio para dar. Assim como o governo, ainda naquela agenda dos preços relativos, começou aumentando os juros do BNDES, exatamente porque não havia condições de manter o nível de subsídio que foi dado nos últimos anos. E também as empresas entendem perfeitamente e o que elas querem é a tranquilidade, saber que o assunto está decidido. Inicialmente estaria decidido exatamente no 1º de junho, quando mandamos a MP, inclusive, para eles poderem se organizar, para eles poderem começar a pensar no segundo semestre, começar a se ajustar, elas também, empresas, para poder voltar a crescer, ajustar seus custos. E durante a reunião também foi anunciada a Comissão Interministerial, que vai cuidar do Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência. O grupo, que será formado por representantes dos trabalhadores, aposentados, empresários e governo federal, deve começar a funcionar já na semana que vem. Vai tratar do problema da rotatividade do trabalho, o problema da terceirização e o tema da previdência social, da sustentabilidade da previdência social ao longo das próximas décadas, das próximas gerações, que é, eu diria, uma preocupação também estratégica para o futuro do sistema previdenciário no Brasil. E agora há pouco foi realizada a primeira reunião da comissão que vai levar propostas sobre o sistema previdenciário para o Fórum de Previdência e Trabalho. Durante o encontro, eles analisaram um conjunto de dados do IBGE sobre a população, como demografia, arrecadação e benefícios. De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Gabas, a evolução da população brasileira para os próximos anos mostra que o mesmo número de pessoas ativas vão ter que sustentar um número maior de jovens e idosos. Para isso, é preciso aumentar a produtividade e adaptar as regras previdenciárias à nova realidade. O ministro afirmou também que a comissão pretende elaborar alternativas para substituir o fator previdenciário que serão apresentadas durante o Fórum. E o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a votação das medidas no Congresso Nacional. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. O presidente em exercício, Michel Temer, esteve reunido no fim desta tarde com o deputado Eduardo Cunha e os ministros Aloysio Mercadante e Joaquim Levy. Ele disse agora há pouco à imprensa que o governo tem se esforçado para a aprovação dessas medidas e que está otimista. Hoje fizemos reuniões aqui, como vocês perceberam, todas elas visando a aprovação não só no Senado, das medidas que estão lá, como também estabelecendo um pouco o futuro. Nós estabelecemos aqui que aquele projeto de lei sobre as desonerações será votado no dia 10 e nós vamos conversando ao longo desse período. Eu espero que o Senado colabore, como tem colaborado enormemente, fazendo o mesmo papel que foi feito na outra casa, ou seja, aprovando o ajuste fiscal que é para termos uma economia cada vez mais saudável. E os desafios do financiamento de longo prazo após a crise financeira de 2008 foram discutidos hoje em Brasília por representantes de instituições internacionais e do governo federal. O programa de investimentos em logística foi destaque na discussão. A iniciativa prevê concessões à iniciativa privada, como no caso das rodovias, portos e aeroportos. A segunda fase do programa de investimentos em logística vai ampliar os investimentos em infraestrutura no país e deve ser lançada no dia 9 de junho. Com as concessões, o governo transfere para empresas a administração de um trecho de uma rodovia ou de um aeroporto, por exemplo. Esse bem vai ser explorado por um tempo e a empresa tem que fazer investimentos e melhorar os serviços. Para o secretário executivo do Ministério do Planejamento, os novos investimentos que vão ser anunciados em infraestrutura são o primeiro passo para a retomada do crescimento do país. O investimento propriamente já funciona como um drive da economia. Então ele vai, ao ser realizado, ele gera emprego, gera renda, gera atividade econômica e a gente sabe que o investimento tem um multiplicador atrelado a ele. Então ele ativa a economia. Além disso, ele traz ganhos de redução de custos de transporte, principalmente, que aumenta melhor a competitividade dos produtos. Dessa maneira, torna a nossa economia mais competitiva internacionalmente. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, lembrou que o ajuste nas contas públicas que está sendo adotado pelo governo federal é fundamental para o interesse da iniciativa privada nas concessões. Sobre financiamento da infraestrutura, a gente tem falado com bastante frequência em relação a isso. Temos feito contato com diversas fontes eventuais desse financiamento, desenhado a questão da infraestrutura de uma maneira que facilite esse financiamento. Enfim, agora, a gente não vai ter financiamento de longo prazo, principalmente financiamento pelo mercado, se a gente não tiver equilíbrio fiscal. E a gente não vai ter equilíbrio fiscal se houver um descompasso entre a criação de despesas e a sustentação das receitas. E para discutir formas de financiar projetos de infraestrutura no Brasil, representantes do governo federal, de bancos de desenvolvimento e de fundos nacionais e internacionais se reuniram hoje aqui em Brasília. A ideia foi debater alternativas para acessar recursos necessários para essas obras. Uma das alternativas, segundo o governo federal, são os recursos do novo Banco de Desenvolvimento, instituição ligada aos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana a criação do banco, que vai atuar inicialmente com capital de 100 bilhões de dólares para financiar projetos em economias emergentes. Representantes de instituições como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da América Latina também se colocaram como parceiros e destacaram a necessidade da maior participação de instituições privadas e também de parcerias público-privadas para o financiamento da infraestrutura no país. O presidente do BNDES também ressaltou a importância de melhorar a elaboração dos estudos e projetos básicos para as obras. Nós temos o Banco Mundial e o BID para a preparação de projetos, temos a nossa própria, fundo de projetos, temos uma participação na estruturadora brasileira de projetos, a EBP, e além disso, o governo federal tem também, no âmbito do PAC, disponibilizado recursos para a preparação de projetos ausentes federativos. A primeira fase do Programa de Investimentos em Logística contemplou diversas áreas da infraestrutura do país. Foram concedidos à iniciativa privada os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais. Os arrendamentos em áreas de portos e as autorizações para terminais de uso privado têm permitido a expansão e modernização da infraestrutura dos portos brasileiros. Nas ferrovias, estão previstos investimentos de quase 100 bilhões de reais em 11 mil quilômetros de linhas. Mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais foram concedidos à iniciativa privada e vão receber cerca de 32 bilhões de reais em investimentos. O BNDES prevê 611 bilhões de reais para financiar projetos de infraestrutura até 2018. O dinheiro será usado para rodovias, telecomunicações, portos e aeroportos. Dentro desse valor já estão os financiamentos para a nova fase do Programa de Investimentos em Logística. Também no evento, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ressaltou a preocupação do governo em promover uma economia sustentável e com baixa emissão de carbono. Ela lembrou que o novo plano de investimentos vai dar atenção à preservação ambiental. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e os serviços e os serviços. Atualdade do NBR, a TV do Governo Federal. Se inscreva com a gente aqui no canal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto